O livro do Eclesiástico, capítulo 7, versículo 10, diz assim, Não digas, por que os tempos passados eram melhores que os de agora? Porque não é a sabedoria que te inspira essa pergunta. Quando você vê a sua imagem no espelho, às vezes você pode até levar um susto, quando você percebe umas rugas na sua face, não é assim? Mas isso indica apenas a passagem dos anos e o momento certo de amadurecer. A vivência humana é feita de acertos e de erros, principalmente passados, para que não sejam repetidos nem no presente e nem no futuro. Então, à medida que os anos vão passando, todos nós somos convidados a aprimorar o nosso interior. Então, fica aqui uma lição, né? A fonte de toda sabedoria está em Deus. Quando você medita a palavra de Deus, você adquire sabedoria para a sua vida. Pense nisso e tome posse. E oremos. Senhor Deus, muito obrigado. Iniciando uma nova semana, estamos aqui meditando a Vossa Palavra. E ela, ó Pai, nos faz crescer, nos faz amadurecer, nos faz aprender. Nós vos agradecemos, Senhor, pela Vossa presença em nosso meio, abençoando a nossa vida, nossa família, nossos projetos e nos fortalecendo para os desafios que teremos ao longo desse dia e desta semana. Que a Vossa bênção esteja conosco. Num instante de silêncio, você coloque diante do Senhor seus pedidos, as intenções pelas pessoas que você quer orar. Porque o Senhor, neste momento, está ao teu lado, como Ele prometeu. Então, não perca essa chance, essa oportunidade de se envolver com Ele numa experiência santa de fé. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E até as 18h30, em nosso momento diário de oração, ao vivo. Veja o link aqui na descrição. E deixe aí no chat o seu comentário, o seu sinalzinho. E compartilhe este link em seus grupos de WhatsApp, para que a Palavra do Senhor possa alcançar mais pessoas. Eu desejo que você tenha um dia muito feliz. Um grande abraço.